Feliz dia da mulher! Essa é uma data comemorativa muito importante para todas nós que enfrentamos tantos desafios diariamente. Em Provérbios 31, versículo 30 diz assim, Ganosa é a beleza e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Você é muito especial, independente das suas características físicas, a tua essência tem um valor incomparável. Feliz dia da mulher! Que Deus abençoe você e a tua casa!